Salve, galera! Tudo bem? Professor Henrique aqui na área para trabalhar com vocês uma questão top da Unicamp 2020. Olha só, vou ler com vocês para a gente tirar todos os dados e fazer a melhor interpretação possível. Então vamos a ela. Um atleta participa de um torneio composto por três provas. Em cada prova, a probabilidade de ele ganhar é de 2 sobre 3, independente do resultado das outras provas. Para vencer o torneio, é preciso ganhar pelo menos duas provas. A probabilidade de um atleta vencer o torneio é igual a quanto? Bom, gente, vamos lá então. Vamos começar a tirar os dados. Olha só, presta atenção. Bom, para ele vencer, ele tem que ter o quê? Ou três vitórias, como eu estou colocando aqui para vocês, ou aqui embaixo, duas vitórias e uma derrota. Três vitórias, pessoal, não interessa a ordem das vitórias. Porque são três vitórias. Porém, duas vitórias e uma derrota, aquela derrota pode estar na primeira posição, na segunda ou ainda na terceira. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo do que você deve fazer. Então olha só. A probabilidade de ele vencer é de 2 terços. A probabilidade de ele ser derrotado é de 1 terço. Tudo bem? Então aqui, galera, de vitória, de ganhar, 2 terços e de derrota, 1 terço. Seria o complemento, tá, gente? Quanto falta para chegar ao 100%. A gente chama isso de propriedade complementar. Beleza? Bom, vamos calcular então a primeira parte. Tudo vitória. Então vitória, 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 como eu botei aqui no cantinho para vocês. Então o que você vai ter? 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Ou, no caso de ele ter uma derrota, o que vai acontecer, gente? Colocando aqui. O que é esse 3 fatorial sobre 2 fatorial? Eu estou permutando o V, o V e o D. Ou seja, eu tenho três letras. Então 3 fatorial, aquele 3 está ali em cima. Só que duas delas repetem. A letra V repete duas vezes. Então você está colocando lá embaixo, ó. Isso é uma permutação com repetição. Ele vai ter duas vitórias. A probabilidade de vitória, gente, é 2 terços ao quadrado. Porque são duas. Deixa eu vir aqui um pouquinho para cima para você enxergar melhor. Então está aqui, ó. E de derrota, uma derrota, 1 terço. Então você está colocando aqui, galera, 1 terço. Então não esqueça. Por que aquele 3 fatorial sobre 2 fatorial? Porque você está permutando. Você tem três letras, duas delas repetem. Ou seja, você tem 3 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui são duas vitórias. Então 2 terços ao quadrado. E aqui, galera, é uma derrota. Portanto, vezes 1 terço. Vamos lá? Fazendo os nossos cálculos aqui, chegaremos a... 2 vezes 2 vezes 2, 8. Lá embaixo, galera, ó. E 3 vezes 3 vezes 3, 27. Depois, 3 fatorial sobre 2 fatorial. Isso vai ser igual a 3. Tudo bem? E aqui, galera, 2 sobre 3 ao quadrado. Você vai ter 4 sobre 9. Vezes 1 terço. Continuando, pessoal, a gente vai ter 8 sobre 27. Mais 12 sobre 27. Fazendo essa soma, chegaremos a 20 sobre 27. E a resposta dessa questão está aqui, galera. 20 sobre 27. Beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado. Deixe a sua curtida aí. Comente com seus amigos. E fique de olho no canal, que a gente vai ter muito mais. Grande abraço a todos aí. Bons estudos.